Basicamente, o que você falou de posicionamento é o principal, né? Marketplace, como eu disse, ele é tipo um shopping, né? Aí como é que tu se posiciona na Shopee? Essa é a parada. Porque tu abre lá, é um... Tu falou shopping, mas a Shopee, eu abro a Shopee e parece um camelô. Camelô, é. É tudo pendurado, as paradas, várias paradas. Aí, pô, como é que eu consigo me destacar no meio daquela parada ali, pô? Mas a Shopee é conhecida como camelô virtual. E é ótimo, deixa do jeito que tá. Sim, tá tudo mais barato, né? Exato. Cara, basicamente é o seguinte, você... Ó, vou falar uma coisa aqui, cara, eu quero muito ver os comentários. O Marketplace, ele é como se fosse uma pizza. Quem é meu aluno sabe. As vendas online são como se fosse uma pizza. Essa pizza aqui que a gente tava comendo tem várias fatias, né? Sim. Então, vamos lá. O Rodrigo é vendedor, eu sou vendedor. O nosso amigo vascaíno aqui é vendedor. O outro vascaíno é vendedor. Somos quatro vendedores. Só que eu sou mais antigo que vocês. Você acha que pra Shopee vale a pena apenas eu vender e não te dar nada de visibilidade? Tu acha que vale a pena? Ela dá muita pra mim e nada pra vocês? Vai me desanimar. Eu não vou querer ficar. Sim. E ela vai depender de um vendedor só que pode falhar com ela, né? Sim. Então, se você que tá ouvindo aqui e nos assistindo e pensar que, porra, mas já tem gente com 100 mil vendas lá. Com o mesmo produto, essa é a minha dúvida. Não vai ter isso. Porque o Marketplace, ele tem um algoritmo pra dar um pouquinho pra cada um, entendeu? É como se fosse um tipo... Você tem 30 pessoas na tua casa e duas pizzas. Você não vai ter que fazer um corte menor na fatia ali pra poder todo mundo comer? Então, é tipo isso. O Marketplace, ele vai repartindo um pouquinho em pouquinho. Porque não é saudável uma pessoa apenas ou de 100 mil vendedores, só 4 mil terem boas vendas. Então, é claro. Pra isso, você tem que fazer por merecer. Se você entra, ah, eu vou vender, vou comprar produto e vou ter resultado, não vai acontecer. Aí é que entra o que eu faço. Que eu já tenho conhecimento de como faço pra me posicionar. Então, aí a gente adota estratégias, a gente faz algumas calls durante 3 meses de acompanhamento que eu vou verificando o que eu posso ajudar. Direciono também produto, por exemplo. No nosso catálogo da WeDrop tem balança de cozinha e tem balança de banheiro, que é ela que a gente se pesa. Eu falo, cara, faz um kit, une esses dois itens, por quê? Se você vende a balança de cozinha com a balança de banheiro, sabe o que você tá fazendo? Você tá direcionando pra um público, que é o quê? Maromba. O fitness, é. Exatamente. Fitness, maromba, etc. Quem pesa comida, pesa corpo, não é verdade? Sim. Você entende bem. E é bem isso. Então, isso às vezes pode fazer a pessoa, opa, me posicionei numa área. E tem uma coisa que eu gosto muito de ensinar as pessoas que é, o seu produto, ele sempre é algo a mais do que você enxerga ele. A gente falou sobre a capa de colchão impermeável. Se você for capa de colchão impermeável, criar um anúncio com esse nome, você tá limitando ele, porque essa capa, ela pode servir pra quê? Pra uma criança que faz xixi na cama. Verdade? Seria exatamente pra esse problema. No seu caso, né? Eu pensei nas crianças. Ou então pra um idoso, não é verdade? Sim. Ou então pra uma casa que tem filtração, né? Você tá entendendo que um produto, eu encontrei várias soluções pra ele? Sim. É isso que eu, é essa visão que eu começo a passar pras pessoas, pra elas entenderem que, olha, vender na internet não é brincadeira. Não é porque a gente tenta fazer, trazer facilidade que, ah, não, é fácil, vou ganhar muito dinheiro. Era isso que eu ia te perguntar. Entendeu? É, porque o pessoal vende, parece que, tipo assim, trabalha pouco e ganha muito. Quanto por dia a pessoa precisa, tipo, despender pra poder fazer dar certo? Porque ela tem que... Claro. Né? Sim. A gente tem boa parte dos nossos alunos ou começaram CLT ou ainda são. E se eu for falar quantas horas são necessárias, não dá pra dizer. Só que o fato é, nas primeiras semanas que a pessoa acessa, ela vai precisar ter mais tempo, porque tem que fazer integrações. Você precisa configurar a sua plataforma com a loja e tudo mais. Só que quanto mais você vai trabalhando, menos a loja vai depender de você. E chega até o momento que você pode até delegar pra outro. A gente tem muito aluno que chega em mim e fala, Rony, cara, eu já tô faturando, sei lá, 80 mil por mês, só que eu não consigo mais sozinho. Preciso de alguém pra me ajudar, pra eu sair do operacional. Então, quando você trabalha na internet, você tem essa possibilidade de você não virar escravo do seu trabalho. Se você já tá montando uma operação que já está se pagando, você já tá tendo um resultado de lucro interessante, você já contrata uma pessoa pra fazer aquilo lá que te prendia. Mas é claro, no início, você precisa trabalhar. A gente não faz aquele marketing que fala que é tudo perfeito, tudo uma maravilha. Precisa trabalhar. Só que, se você perguntar, vale a pena? A maioria vai te falar que sim, porque com o tempo, o resultado vai vindo. E você vai notando ali, vai evoluindo, né? Porque tem que pensar em médio e longo prazo. Não é... A gente não vai falar que em um mês você vai ganhar muito dinheiro, porque mesmo que você ganhe, um mês é muito pouco pra quem quer viver isso pra vida inteira, né? Então, se a pessoa não for ansiosa, normalmente eu digo que em uns oito meses, assim, ou até menos, ela já tá se resolvendo muito bem, entendeu? E o que você mais vendeu, cara, até hoje? O produto que você mais vendeu? Putz, eu não vou lembrar, mas pode ser que seja esse. Cara, provavelmente é a capa, mano, sabia? Porque é o que eu vendo há mais anos. Capa de colchão? Capa de colchão, possivelmente. Cara, raquete mata mosquito também, vende muito, sabia? E o ano inteiro. É, é uma praga que existe aqui. É uma praga. É um negócio que a gente precisa resolver mesmo, então... E a galera hoje que começa com você, ela sempre vem de uma profissão que já tá desgostosa da profissão ou uma galera jovem, tipo, mano, eu não quero trabalhar num trabalho convencional que eu vi meu pai se matar de trabalhar? Tem um pouco de tudo, sabe? Eu tenho muito aluno idoso, irmão. Idoso. Idoso. Olha... É novo, mano. Não, não é tão novo que como eu te falei, a menina que trabalhava em casa lá, uma senhora de idade, a dona Sebastiana, e ela vende na Shopee, cara. Sim, irmão. Tem gente de, por exemplo... Pablo Marçal conta uma história também dessa também, que alguém, no caso dele, que trabalhava pra ele. Ela fica, ele viu o Shopee, Shopee, aí foi perguntar pra ela. Sim. Aí eu ouvi isso, em casa eu fiquei de bobeira também. Olha, uma pessoa que sempre fala, fica me enchendo o saco querendo vender online, por exemplo, é meu sogro. Ele vê minhas coisas e fala, ah, eu quero vender online. Eu falei, calma, depois eu paro um pouquinho pra te ajudar. Mas o pessoal que tem mais idade, assim, de 50, 60, 80 anos, eles têm interesse porque é unanimidade, irmão. O mundo que a gente vive hoje em dia, a maioria não quer mais ficar preso, preso fisicamente. Se você trabalha numa empresa pra alguém, você perde quatro horas só de condução, normalmente, né? Sim. Então, a qualidade de vida tem sido péssima. Então, o pessoal vê pessoas como eu e vários alunos que podem pegar o notebook e ir na praia ali. Pessoal, não tô falando papo de guru, aquele negócio de ganhar dinheiro na praia. É que dá pra fazer, né? Quando você já tá escalonado. Exatamente. Bem posicionado, assim. Imagino que sim. É.